Corre muito não, tá? Pode ir, o pai tá logo atrás, filha Não tem medo não Tá com medo de cair? Tá gostando? Tá amando? Então vamos Pode pedalar Caraca, nós vamos ter que sair do parque com a bike e... Vamos ter que sair do parque com a bike e buscar dinheiro e pedala, filha Ué, não tem o dinheiro? Não vai buscar dinheiro lá Pão de açúcar lá em cima Não tem jeito Vai freando aí Ai, pip, pip Vai freando Porra dessas meninas Porra dessas meninas Opa, pachete, moleque! Olha aí, papai! Oi? Como é que é? O que? Douradinha, dá risadinha que tá firmando! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Eu, ai, 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 ai... Viamos que não deu nem uma volta ainda. Não? Nós não demos nem uma volta completa não. Não completa não! Tem que roubar todinho! É ué